Bom, mais um episódio de Maiara Metran pelo mundo. Que dia é hoje, Maiara Metran? Hoje é segunda-feira. Dia? 11 de... 11 de novembro de 2003. 2003, certo. Qual a nova aventura de hoje? Hoje nós vamos para São Petersburgo. São Petersburgo? Isso. Carro, avião, metrô, tapé? De trem. De trem? Isso. Muito bem. E onde você está agora? Estou em frente à estação. A estação de trem? Para São Petersburgo? Para São Petersburgo. Ah, essa aqui? Exatamente. Como ela chama? Nemides Gratiskaya? Isso. É, tá certo. E essa viagem, quanto tempo demora? Quatro horas. Quatro horas? Quantos quilômetros, mais ou menos? Ah, não sei. Uns oitocentos, não? Mais ou menos. Isso, oitocentos. Trem de alta velocidade? Alta velocidade. Alta velocidade, né? Perfeito. Já, já voltamos.